Olha só o que aconteceu, ok, ok, Gisele Etier está se recuperando de um acidente gravíssimo, sofreu um acidente na lua de mel, está na Tailândia, olha as imagens, tem a imagem aí do casamento, ela bateu a moto e teve que encarar uma cirurgia para colocar inclusive uma placa de metal no punho. Olha só, hein, ok, ok.